Opa, Bitcoin e você trazendo aqui a novidade, o dinheiro aqui, Nextcash, basicamente tem a linha e-mail de contato, basicamente você vai clicar no link abaixo, fazer a inscrição, clica aqui, inscrever seu signup, não sei se vai estar em inglês, em português o teu aí, mas basicamente é isso, vai aparecer essa página aqui, você bota seu nome completo, nome de usuário, um e-mail que seja um e-mail válido, senha, eu já estou cadastrado, por isso que já está aí, aceita os termos de privacidade, clica em registro, vai aguardar ele, não tem e-mail de confirmação nem nada, certo, já vai aparecer aqui essa paginazinha para você se conectar, dizendo que foi tudo certo, você vai entrar aqui, já vai aparecer de primeira essa informação aqui, copie o código e tal, e explicando ali o que é que você vai ganhar mais alguma coisa, eu acredito assim que não coloca dinheiro agora, está começando aí, só cada pessoa que você indica ganha dois reais, dois dólares e por aí vai, aí tem as tarefas aqui que é um bounty né, tem os links para você compartilhar já pronto, são links personalizados, a pesquisa eu tentei fazer aqui, de aplicativo não consegui, aí você vai aqui em minha conta, aí nesse minha conta, vender alguma coisa ali, nesse minha conta você vai aqui em detalhe de pagamento, eu coloquei em bitcoin, você vai ver, a carteira já abriu aqui né, e adiciona pagamento, eu prefiro em bitcoin mandar cheque, tem a opção aqui de mandar cheque, isso é meio absurdo, mas enfim, cada um faz de que quer, tem essa parte de consulta e ganho, você clica aqui e aí tem outras referências, são suas referências aqui embaixo, aqui é o código para você copiar e colar, pode compartilhar os links em todas as redes sociais que se usa né, e aqui embaixo vai ficar suas referências, gente, não tem muito o que falar, aqui é o da pesquisa que eu falei, não tem muita coisa para falar, é só fazer as pesquisas, preencher e ganhar alguma coisa, eu tentei fazer a pesquisa, mas não consegui, certo, não me encaixei no perfil, deixa eu ver mais coisa aqui, bom, se não tiver muita coisa que fazer, eu vou colocar musiquinha, porque não tem o que fazer não aqui, é só fazer o cadastro e compartilhar com a galera, deixa eu ver aqui, pagamentos, ah sim, os pagamentos aqui, eu vou colocar uma musiquinha, aqui aqui, pequitus aqui, pagamento 25 dollaret tabέ, comendo não recebido nada, e vou botar uma musiquinha aí para não ficar um oco, beleza, é isso mesmo, botarmos aqui mesmo e pronto, Quando for solicitado Que concluir os 200 dólares Que é o pagamento mínimo Aí você já solicita aí Bom, curta, compartilha, o link está aqui embaixo na descrição Se for na Costa TV, deixa um comentário Que ainda vai ganhar um trocadinho Fui Música